Fala galera, Tori Games BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Modo Carreira com o time do Liverpool. Vamos jogar esse episódio contra o Manchester City e contra o time da Fiorentina pela fase de grupos da Copa dos Campeões. Vai ser a nossa estreia na Copa dos Campeões, Liverpool, de volta nesse campeonato maravilhoso, cara. Será que a gente vai conseguir ganhar? Vamos ver o que vai dar aqui. Coletiva de imprensa contra o Manchester City, vamos aqui elogiar a equipe. Não tem por que não elogiar, a equipe está detonando. Grimaldo quer um aumento de salário, vamos dar uma olhadinha aqui no contrato dele, como é que está o salário do rapaz. Vamos dar uma olhadinha aqui, Grimaldo está ganhando 15 mil libras, agora ele quer 20 mil. Vamos aumentar para 20 mil, fundamental na equipe. Está jogando muito, merece aumento de salário realmente. Vamos aqui para a nossa famosa semana de treinos. Vamos colocar a galera para treinar, vamos torcer para dar uma notinha A. Vamos torcer para dar uma notinha A, hein? Vamos ver aqui, B, C, A, C, C. Está bom, está bom, não foi nem D, nem F, está ótimo. Não dando D e F, está maravilhoso o treino, está maravilhoso. Manchester City, que deve estar puto com a gente, porque perdeu a final da FA Cup. Deve estar louco. Áustria, não, muito obrigado, vou ter que recusar, vou ter que recusar a trabalhar com vocês. Grimaldo aceitou. Kimpembe pedindo de novo para ser titular, ele já jogou a última como titular que ele tinha pedido, ele quer de novo. Ele está achando que ele é 87 de overall. Ele está achando que ele está arrepiando, o time. Vamos colocar o time reserva, o time da molecada para jogar contra o Manchester City, que eu quero chegar na estreia da Copa dos Campeões com a galera descansada. Então vamos deixar o titular descansando. Vamos colocar o Mendy na lateral esquerda, que eu ainda não atualizei o time da molecada, e o Yid Vaj na lateral direita. Foram os dois que chegaram no último episódio. Maravilha, o time está atualizado. Vamos ver aqui, o Manchester City deve estar cagando de medo, porque na FA Cup foi a molecada que arrepiou eles também. Vamos ver se a gente consegue repetir aqueles 3x0 que a gente fez na FA Cup, galera. Vamos escolher nosso uniforminho vermelho, vamos jogar fora de casa. Maravilha. O Manchester City também vai fazer estreia de jogador, já estou vendo o Alderville com o uniforminho azul. Olha que maravilha esse estádio, essa filmagem por cima do Etihad Stadium, cara. Estamos aqui ao vivo para assistir o Manchester City contra o time do Liverpool. O estádio está azul, o estádio está maravilhoso, cara. Que estádio lindo esse estádio do Manchester City, cara. Liverpool em primeiro lugar com 9 pontos colado com o Tottenham com 9 pontos também. Seguido por Crystal Palace com 7. Tá bom, estamos em primeiro lugar para variar. Estamos mantendo ali nossa liderança, sempre arrepiando. O que a gente consegue é o bicampeonato, hein. Mbappi, Jesus, Mané, nosso trio de ataque. Dele Ali, Kimmich, Henricano, nossa zaga. Kimpeng, tá com a galera arrepiando, cara. Tá arrepiando. Kimpeng, você deu sorte, hein. Você pediu para jogar de novo. Acabei colocando o time da molecada. Você vai jogar de novo, cara. Vai, dá graças a Deus, Kimpeng. Dá graças a Deus. Agradece aí, hein. Pelo amor de Deus. Vamos jogar contra Bravo, Florenzi e Otamendi, Aldervilde. Guerreiro, nosso ex-jogador, vai fazer a estreia pelo Manchester City, hein. Guerreiro e Aldervilde vão fazer a estreia no Manchester City. Vamos ver se o Guerreiro vai jogar bem. Vai querer detonar a gente, porque tá jogando contra o meu time deles. Esse time dele, né. Ele vai ficar cabreiro. Olha aí, ó. Guerreiro, camisa 37, tá ali. Guardiola tá só de olho. Já sabe que na FA Cup foi arrepiado, foi detonado pelo nosso time aí. Sterling tá ligeirinho. Bora pro jogo. Galera, bora pro jogo. Vamos aqui pro ataque, Mbappé. Passa, Mbappé. Passou bonito pra Kimmich. Bateu o gol. Gol! É de Kimmich. Que passe do Mbappé, cara. Mbappé falou, faz essa, Kimmich. Bate no esquerdinho no canto, meu amigo. Camisa 41, abre o placar no primeiro lance do jogo. Primeiro chute ao gol. Já foi gol. Liverpool, 1x0 fora de casa. Kimmich faz seu primeiro gol com a camisa do Liverpool. Contra-ataque aqui. Agüero passou bonito pra Sterling. Não deixa esse rapaz pegar. Cruzou na área. Afastou o Kimmich no pé de De Bruyne. É gol. Gol! É de De Bruyne. Kimmich falou, faz essa, De Bruyne. Kimmich, o que é isso, meu amigo? Você afastou no pé do camisa 17 e do Manchester City, cara. Que jogo é esse? Um chute de cada lado. Um gol de cada lado. Manchester City empata. Empata em casa. 1x1. Bom passe. Menino Kimmich vai virar. Vai bater. É gol! É gol! É gol! Kimmich virou em cima do zagueiro e bateu no canto com a perna direita. Meu Deus do céu, que jogo. Três chutes, três gols até agora. Kimmich vai ser o segundo gol já no jogo. Segundo gol com a camisa do Liverpool. Meu Deus do céu, que jogo, que jogo. Camisa 41 vai ser o segundo gol. Liverpool 2x1. Vamos aqui de novo. Manchester City vai pra cima com o Nagueiro. Cruzou. Laphon tirou. Não deixa chutar. Travou bonito. Não deixa o Fernandinho pegar a bola, Henrique. Não deixa Henrique. O Fernandinho chutou pra fora. Vamos lá. Mais um golzinho, hein? Mais um golzinho. Cruzou na área. E furou a cabeçada ali. Mané chuta. Travou no zagueiro ali, meu. O que é isso? Mané chutou bem. Chutou bem. Mané chutou ali. Passou no meio da perna. Deu uma travadinha ali na canela do zagueirão. Vamos lá. Mais um lance. Kimmich de novo. Ajeitou pra Mané. Mané tirou do zagueiro. Vai bater. Bateu mal pra caramba, Mané. Mais um ataque. Não vai dar tempo no ataque. Fim de primeiro tempo. 2x1 pro time do Liverpool. 2x1 de Kimmich. 1x1 de De Bruyne. O jogo tá bom demais, galera. Davi Silva tá entrando no lugar do Fernando aí, hein? Guardiola quer fazer gol aí. Guardiola quer empatar e virar o jogo, galera. Vambora pro segundo tempo. Não deixa eles virem pra cima. De Bruyne de novo. De Bruyne de novo. Meu Deus do céu. Passou pro Guna Goeiro. Bateu. Lá foi. Que defesa do nosso roleiro. Camisa 12. Lá foi, cara. Olha o Guna Goeiro. Bateu no cantinho. Lafone pegou bonito. Mais um contra-ataque aqui, Gabriel Jesus. Que passe maravilhoso pra Dele ali. Vai, Dele ali. Bate. Bateu fraco. Nasfi. Passou bonito pra De Bruyne. Olha lá entrando no meio de novo, cara. Sozinho aqui o Nasfi. Vai passar no meio. Lafone pegou de novo. Tira a bola, cara. Tira, Lafone. Mais um aqui contra-ataque. El Charal e bonito. Bateu. Na mão de bravo. Gabriel Jesus vai passar, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tá sem o que fazer. Ele não tá com o ângulo. Volta, Gabriel Jesus. Passa aqui pra trás. Kimmich de novo. Bateu. Gol. É de Kimmich. É três. Kimmich três. Manchester City um. Caramba, o cara faz o hat-trick, cara. Primeiro hat-trick da nossa carreira com o time do Liverpool. Kimmich tá jogando muito. Muito, muito, muito. É o nosso artilheiro já na Premier League com três gols, cara. Maluco do céu, Kimmich. 3x1 pro Liverpool fora de casa. Camisa 41 detonando. Vai levar a bola do jogo pra casa, meu amigo. Pro ultimulante do jogo. Lafombe pegou tranquilo. Fim de jogo, meus amigos. É fim de jogo. Kimmich simplesmente detonou, cara. O que que foi isso? O que que foi esse jogador? Ele vai lá pro Swisp e der a bola lá. 41, Kimmich. Isso mesmo. Pega a bola e leva pra casa, meu amigo. Leva pra casa porque você merece. Você merece, Kimmich. Jogou demais. 3x1 pro Liverpool. Primeiro clássico nosso do ano aqui. Já detonamos o Manchester City. Não tomamos conhecimento dos Blues, meus amigos. Passamos por cima. Precisa perguntar quem é o melhor em campo? Precisa realmente ver quem foi o melhor em campo? Kimmich nota 10. Primeira nota 10 do modo carreira. Maluco, que jogo que foi esse, cara? Nossa senhora. Não sei vocês, mas eu tô empolgadíssimo aqui. Que jogo que foi esse? Chelsea fez 2x1 no Newcastle United. Chelsea também, só batendo aí, só ganhando. Fez 2x1. Grimaldinho, Kimmich. Tem que agradecer, minha mulher, Kimmich. Segundo jogo seguido que você entra, cara. Tem que agradecer mesmo, meu amigo. Vamos aqui, por mais uma semaninha de treinos. Vamos ver se alguém evolui. Opa, tinha colocado o Kimmich errado aqui. Coloquei ele no desafio no prata. Vamos colocar ele no ouro. Vamos simular aqui. Vamos torcer por uma notinha maravilhosa. Olha, Gabriel Jesus e o Kimmich, cara. Que beleza. Gabriel Jesus 84, Kimmich 83. Maluco do céu, o time tá voando, cara. O time tá voando. Amor pro Guerreiro permanece. Bom saber que o time do Liverpool não tem mágoas com o Rafael Guerreiro, né? Sempre bom não guardar mágoas dos outros, né? Maravilha. Vamos aqui pra nossa estreia da Copa dos Campeões, cara. Tô nervoso, tô nervoso. A gente não pode perder esse jogo, cara. Temos que começar com o pé direito. Vamos puxar aqui o time titularzíssimo. Estamos ao vivo do Anfield. A torcida do Liverpool tá doida. Tá doida no estádio, cara. Fazia muito tempo que eles não viam o Liverpool na Copa dos Campeões, meus amigos. Eles estão, então, nossa, tão muito louco, cara. Tão muito louco. Os caras tão doidos, mano, na torcida. Martinho, nosso capitão. Torcida cantando aí. E o Never Walk Alone sem parar. Torcida sempre incentivando o nosso time. Dando uma olhada aí no Calimit, camisa 9 da Fiorentina. Temos que tomar cuidado, hein? Temos que tomar cuidado com esse ataque da Fiorentina, porque os caras são ligeiros. Nosso grupo é Liverpool, Monaco, Fiorentina e Fenerbahçe. Hoje temos as rodadas de Liverpool e Fiorentina e Monaco e Fenerbahçe. Monaco que tá sem o Mendy, tá sem o Mbappé, hein? Quem será que eles trouxeram pra substituir esses dois? Borja Valero, jogador da Fiorentina. Courtois, tá aí, fazendo mais um joguinho. A galera tá empolgada pra estreia da Copa dos Campeões. Maluco do céu, precisamos ganhar esse jogo, cara. Precisamos ganhar esse jogo. Vamos lá, esse trio de ataque, Dembélé, Dybala e Neymar, cara. Será que o Dybala vai continuar fazendo os golzinhos dele? Também com o Courtois, Beleirinho, Zaque, Marquinhos, Grimaldo, Casimiro, Verratti, Tolicho, Dembélé, Dybala e Neymar. Camisa 10, menino Neymar, galera. Vamos aqui tentar ganhar o jogo contra a Fiorentina. A Fiorentina vem com o Sportiello, Tomovic, Rodrigues, Astori, Bernardic, Schettino, Schettino, Borja Valero, Milic, Rossi, Zapata e Kalinic. Os caras vêm com três zagueiros e três atacantes. Os caras não vêm pra brincadeira, não, hein? Bora pro jogo! O time da Fiorentina já vindo aí, passou bonito pra Kalinic, vai entrar na área, bateu pra fora! Essa passou do lado do gol de Lafon, de Lafon não, de Courtois. Kalinic, camisa 9, bateu essa daí, o Courtois não ia pegar não, se fosse no gol já era. Vamos lá, Casimiro, passou bonito pra Tolicho. Ajeitou pra Verratti, bateu mal demais, Verratti. Dybala passou bonito aqui de novo pro menino, Verratti. Verratti vai carregando a bola aqui do lado, passou. Tolicho bateu, desceu na zaga. Vamos lá. Beleirinho cabeceou bonito. Passou pra Dybala, que passe de cabeça, Dybala entrou, bateu o Storchelo. Passou bonito, Casimiro. Vai Casimiro, bate Casimiro. Bateu por cima do gol. Casimiro bateu muito forte. Opa, desviou na barriga ali. Ah, então tá bom. Vamos aqui pro Lofi, escanteio. Menino Neymar vai bater, escanteio na área. Cabeceou! O Sportiello defendeu. Tolicho, vai Tolicho, voltou aqui pra trás com o Casimiro. O time tá rodando. Passou pra Beleirinho, bateu o Sportiello de novo. Fim do primeiro tempo. Jogaço. O Sportiello tá fazendo um milagre no gol da Fiorentina. Tá pegando tudo. Tá pegando tudo. O Mônaco tá empatando com o Fenerbahçe lá na Turquia. O Arsenal tá perdendo de 1x0 pro Roma. O Chelsea tá empatando 1x1 com o Wolfsburg. O Bayer Leverkusen tá vencendo por 1x0. Mas o que nos interessa é o Fenerbahçe e o Mônaco que tão no empate. Eu vou trocar aqui, ó. Eu acho que o Casimiro não tá jogando bem. O menino Kimmich, que simplesmente detonou no outro jogo, vai entrar agora. Camisa 41. Kimmich. Joshua. Kimmich. Tá entrando na nossa equipe no lugar do 14. Casimiro. Vambora pro segundo tempo. Kalinich de novo, cara. Tira a bola do Kalinich. Bateu na mão de Contuar. Menino Neymar puxou pra trás. Passou bonito aqui pra Kimmich. Vamos lá, camisa 41. Passou bonito. Pode balar. Chutou pra dentro do zagueiro. Chutou de novo. É gol. Gol. É de bala de bala. De novo. Kimmich. Que passe. Que assistência de Kimmich, cara. Esse moleque tá brilhando. Pra sopa de bala. De bala bateu. Dando no zagueiro. Voltou nele. E o menino de bala não perde gols. Ele não decepciona, cara. Ele não decepciona. Bateu de novo. Bateu no canto. É gol. Liverpool 1x0. Em casa pela Copa dos Campeões. Beleirinho. Vai Beleirinho. Passou Beleirinho bonito aqui. Neymar tentou. Vai Neymar. Chuta. Chuta Sportiello. Que paulada do Neymar de fora da área, cara. Achei que essa bola ia entrar pra fazer um golaço. Olha lá. O Neymar bateu. Deu no zagueiro. O Neymar bateu de novo. Sportiello. Pegou bonito. Passou aqui pra trás. Verate bateu na mão do Sportiello. Vai. Rouba a bola, Neymar. Vai pra cima, Neymar. Neymar roubou a bola. Camisa 10. Passou pra De Bala. De Bala bateu. Gol. Mais um do Camisa 9. De Bala. Vai ser o segundo gol pela Copa dos Campeões. Meu Deus do céu. O argentino tá simplesmente detonando. Vai ser o segundo gol na partida, meus amigos. Que roubada de bola do Neymar, cara. Pode dar metade do gol pro Neymar, de Bala. Trio de ataque detonando. Simplesmente detonando. Vamos aqui pra mais um lanche. 85 minutos de jogo. Fernandes passou pro meio ali. Não deixa chutar. Courtois pegou bonito. Courtois pegou bonito essa paulada no cantinho. Pulou e falou. Essa é minha. Deixa comigo. Tô lixo. Último lance do jogo. Fim de jogo. Fim da nossa estreia pela Champions League. Primeiro jogo. Simplesmente. 2x0. Dois gols de De Bala, meus amigos. 9,1. De Bala. Melhor jogador em campo. Galera, eu não sei o que vocês estão achando. Mas pra mim foi o melhor episódio até agora no modo carreira, cara. Cinco gols em dois jogos. Três de Kimmich. Uma assistência de Kimmich também. E dois gols de De Bala. Estreia na Copa dos Campeões. Jogo contra o Manchester City. Cara, meu Deus do céu. Cara, o que foi isso? Que episódio que foi esse, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Episódio simplesmente demais. Simplesmente pra mim foi o melhor do modo carreira até agora. Vamos aqui já elogiar que o próximo jogo vai ser contra o Everton pela Premier League. Cara, eu tô eufórico, cara. Esse episódio e essa estreia da Copa dos Campeões foi simplesmente fantástica, cara. Simplesmente fantástica. No próximo episódio vamos jogar contra o Everton e contra o Manchester United pelas classificatórias da EFL Cup. Classificatórias já com um clássico desse, cara. Maluco do céu. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela também como é que tá. Estamos em primeiro com 12 pontos. Crystal Palace com 10. Aston Villa com 9. Spurs com 9. Galera, estão gostando do modo carreira? Deixa o like, é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau.